O vídeo de número 196 vai fugir um pouquinho do que a gente costuma falar aqui no canal Hoje eu vou falar um pouquinho de futebol, eu vou falar um pouquinho do seriado Pouso E vou falar o que tudo isso tem em comum com a vida do Camisa Preta Eu sou o João Messias Jr. na área, segue a vinheta e o papo continua Vinheta preta, tudo bem com vocês? Espero que sim, aqui é o João Messias Jr. na área Junto com o meu amigo Tricolino, vídeo novo na área, vídeo de número 196 Não consegui lançar vídeo na semana passada e hoje eu resolvi dar uma incrementada no vídeo Eu vou falar do seriado Pouso, vou falar das similaridades com o Headbanger E eu vou falar um pouquinho de futebol também Vamos começar falando desse último aqui, que eu estou com a camisa do Cuiabá Muitos já se ligaram, que eu sempre uso camisas de diversos times Eu faço algo parecido com o meu irmão no camisa de histórias Então, é uma paixão que veio antes do rock, que foi o futebol pra mim E eu sempre lia um jornal, esperava meu pai chegar do trabalho Pra ficar lendo sobre o Caderno Esportes, nem entendia bolhufas de nada E outra paixão que eu tive foi os gols do Fantástico Que eu lembro que passavam os gols da rodada, né? Então, dos campeonatos estaduais, dos campeonatos nacionais E aí, eu lembro que um dos primeiros times que eu tive uma admiração Foram o CSA e o CRB, por causa dos clássicos das letrinhas Depois veio o ASA, veio o CSA, veio uma infinidade de times E uma paixão que caminha paralelamente junto a essa minha paixão do rock'n'roll E claro, todos sabem que eu tenho um time, meu time é o Figueirense de Santa Catarina Eu tenho um time do coração Mas aqui em São Paulo eu tenho um time também Peraí E o meu time é esse aqui, ó O Palmeiras Tô com uma camisa azul do Palmeiras Mas o Verdão É um time que eu gosto muito A Bel Ferreira vem fazendo um trabalho fantástico aqui no clube Mudou totalmente a forma de ser visto O futebol O cara trouxe novos conceitos Tem muita gente que não gosta Mas particularmente é um futebol que dá resultado É um futebol que motiva de ver É um time que dá gosto de ver jogando como há muito tempo Eu não via, né, meu Então muitos falam do Luxemburgo Muitos falam dos períodos da academia Mas o Palmeiras do Abel Ferreira É um time que vem fazendo muito bonito E é um time que dá muito gosto de jogar Não tô puxando sardinha não, viu E eu tenho que dar os parabéns também Fazendo igual o meu irmão com as minhas histórias, né Parabéns pro São Paulo Que ganhou a vaga Independente dos equívocos que tiveram com a arbitragem Parabéns pro São Paulo E que vai ser um time que eu vou torcer A minha família aqui é toda São Paulina Minha esposa é São Paulina Meus enteados são todos São Paulinos Vamos ver o meu netinho Heitor Que time ele vai torcer Mas então minha família é toda São Paulina Então minha torcida vai ser pro São Paulo E quem sabe agora o time do Rogério Senna Traz esse título inédito pro clube O clube ainda não tem uma Copa do Brasil E é foda porque eu gosto muito de futebol Eu sou um apaixonado Eu não consigo ver Como as pessoas enxergam nessa fase Eu não sei se é a palavra certa Mas esse tal do radicalismo Que as pessoas ficam Entornando em tudo sobre isso Que tem que torcer pra um time só Tem que vestir camisa de um time só Pra mim isso não cola, gente Pra mim eu acho que assim Você tem que ter um time de futebol favorito Sim, eu tenho O meu time é Figueirense Aqui em São Paulo eu torço pro Palmeiras Mas em cada estado eu torço pra um time Mas eu acho que você tem que ter um time sim E você pode vestir camisa de vários times Não tem que só vestir camisa de times que disputa a chance Eu acho que você pode vestir camisa de clubes nacionais Sim, senhor E agora entrando No lance da música Vamos falar a nossa trilha sonora Matanza Inc Retórica diabólica Que eu já fiz a resenha aqui no canal esses dias E é um disco que é como um vinho Quanto mais você ouve Melhor ele fica Um disco mortífero Que pra quem gosta É um prato cheio Se você acha que o Matanza acabou Quando o Jimmy e o restante dos comparsas Fizeram a ruptura Tá enganado Dos dois lados Vem lançando materiais muito legais E em breve eu vou falar do Jimmy and the Rats Aqui no canal também Só que agora vamos pro segundo assunto Do vídeo de hoje Que é o seriado Pose O Pose é uma série americana Que mergulha no universo do LGBTQIA+, Das décadas de 1980 e 1990 Então foi um seriado que rodou De 2018 a 2021 Seriado muito legal Que a minha esposa tava assistindo Eu comecei a assistir E é aquela coisa né meu Quando você vê Você tá assistindo todos os capítulos Você não quer dormir Você não quer tomar café Você só quer assistir Então um seriado muito legal Que assim como o Cobra Kai Retrata de uma forma bem interessante Esse recorte dos anos 80 Só que aqui a parada é outra A parada aqui é do Que ela é focada no universo trans No universo dos travestis Então é Buscando O lugar deles na sociedade Porque vivemos E vivemos até hoje Em uma sociedade preconceituosa Só que lá O lance era muito maior Então eles não conseguiam Viver socialmente Assim vamos colocar Com as pessoas normais Vamos colocar dessa forma Por isso que eu tô com o óculos Um pouquinho diferente É pra homenagear o Pretel Que pra mim foi um dos personagens Mais legais O Pretel Que foi interpretado Pelo Billy Porter Uma interpretação soberba Do ator Nesse seriado Então não tem como Você não pensar em Pose E não pensar no Pretel E é como eu falei Falava da luta dos homossexuais Dos transexuais Pra se inserirem no lugar Na sociedade E pra mim Aí você fala pra mim Ô João Mas é uma série de drama? É Posso falar pra você Que é uma série Voltada ao drama Mas é o seguinte É Os autores do seriado Eles tiveram uma grande Eles fizeram uma grande jogada Que em meio àquele tema denso Aquele tema triste Assim De certa forma Melancólico Que vai acompanhar A trajetória dos personagens Ele conseguiu inserir Grandes doses de humor Então ele acaba agregando Muitas pessoas Então É Não só envolvidos na causa Vão querer assistir o seriado Então É Muitas outras pessoas Vão querer se Vão se envolver com a causa E assim Durante o seriado Eu não vou fazer uma Eu não vou fazer uma resenha do seriado Aqui eu só tô fazendo uma pincelada Sobre a série Então Por exemplo Não tem como Não se emocionar Por exemplo Com a luta da Blanca É Não tem como Não se emocionar É E como querer bater também E sentir raiva Sabe Quando você se identifica com o personagem Com o próprio Preytel Que eu tô com o óculos aqui Homenageando ele É Não tem como Não se emocionar Não querer Rir Se divertir Com a Electra Por exemplo Com a Candy Nos bailes Então É E aí Por isso Por que eu peguei o seriado pra falar? Porque eu achei um lance muito interessante O seguinte É Pose Ela fala do universo LGBTQIA+, Que é um segmento Que ainda Que apesar de ter conseguido Derrubar muitas barreiras Aí não enfrenta o preconceito da sociedade Vou falar pra vocês Não tem Por exemplo Se você pega um trem Ou um metrô Ou um ônibus Com o trânsito Ou mesmo Tá no supermercado Na fila De um trânsito Você 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 Acaba Experindo de alguma forma O seu preconceito Então É uma É uma tarefa dura Uma missão de aceitação Que muitos Não conseguem Então É E aí eu fico pensando Né meu É O que que isso tem a ver Com o universo do Redbanger? Tem tudo a ver Com o universo do Camisa Preta Gente Porque até hoje Mesmo O que o Heavy Metal Embora ele tenha surgido lá Ele é datado de 1970 Com o primeiro disco Do Black Sabbath Os anos 80 Foram o auge da coisa Sabe O auge da coisa Que eu digo No sentido De romantismo De descobertas Não tínhamos a internet Como uma ferramenta De divulgação da música Divulgação dos seus artistas É Mas assim É Fazendo um paralelo Com o Pose Vivíamos a mesma coisa E por que que eu digo isso? Porque o Redbanger O Camisa Preta Ou o cara que curte Música pesada Ele era vítima Dos mesmos preconceitos Guardando as devidas proporções Então o cara Ele não era bem-vindo Não era bem-visto Por exemplo Ele numa padaria Comprar uma água Comprar um pão O cara de roupa preta Com camisas dos ícones da época Do Kings vs DC Ou mesmo grupos mais underground Como o Venom Que tava quebrando tudo Com os álbuns Black Metal Welcome to Hell Então Ele não era bem-visto também Ele era visto Na mesma proporção Vamos colocar dessa forma Ele não podia Ele não podia sair Pra comprar pão Porque todo mundo Já olhava torpo Aquele cabelo Aqueles cabelos de pudam Então A galera não gostava Só porque não seguia Uma linha convencional Assim como o selhado pose O headbanger O camisa preto O curtidor de música agressiva Ele não era bem-visto Pela sociedade E isso acontece Até hoje Meus amigos Você já parou pra pensar Que toda vez que sobe Um cara Principalmente se ele tiver No calor A galera de sobretudo Eu vi isso no show Do Lacrimosa No Carioca Club Que tava um calor De lascar E tinha muita gente De sobretudo No show Nos verdadeiros Parecendo Sentindo como se estivesse Na Alemanha Por exemplo No inverno da Alemanha Os caras daquele Carioca Club Que no dia Tava com problemas No ar-condicionado Todo mundo com aquela roupa E pegando o trem Inclusive com a roupa Inclusive Com aquela vestimenta Com aquela mesma indumentária E todo mundo olhando torto Sabe Às vezes eu vejo até eu Quando saio Porque assim Do mesmo jeito Que eu vou no show Eu vou sair pra ir pro trabalho Saio pra ir comprar pão Então eu vou da mesma forma Sabe Então A gente percebe Esse tipo de preconceito E mais uma conexão Da Pose Com o Camisa Preta É o seguinte Hoje nós temos Ícones no estilo Temos referências A galera do Nordeste Lá com seus eventos Com a ACR Com o Abril pro Rock Nós temos o Ricardo Batalha Da Road Club Aqui Nós temos o Gastão Moreira Então não tem como Não fazer essa conexão Por exemplo De ícones Do seriado Pose O próprio Preytel Que eu me identifiquei muito Que eu achei o cara A interpretação do Billy Porter Muito foda Da própria Blanca Em querer acolher todo mundo Da própria Electra Com seu gesto palhafatoso De querer ser Sabe A Candy nos bailes Uma Ela não tinha talento nenhum Mas ela queria arrasar nos bailes Sabe Então nós temos Todos esses personagens Que viraram ícones No seriado E ele Fazendo uma conexão Nós temos Todos esses ícones No nosso cenário Do Headbanger Assim Então Como eu falei Nós temos grandes Nós temos referências Do nosso cenário Há duas que eu posso falar Que é o Ricardo Batalha Na Road Club Temos o Gastão Moreira Que eu acompanho também Desde os anos 90 O Ricardo Batalha Eu acompanho na Road Club Desde os anos 2000 Praticamente Então São caras que São ícones São caras que Representam o nosso estilo Representam de uma forma Bem verdadeira De uma forma bem sincera Sabe Eu não vou falar dos oportunistas Tem muita gente Que pra mim É só oportunista Que fala as coisas Só pra conseguir audiência Conseguir visualizações Esses nem merecem O nosso espaço Então Eu acho muito legal Esse tipo de combinação Sabe Então Assim como o universo LGBTQIA+, O Headbanger Ele ainda é visto Com preconceito Então Muita gente acha Que o cara Que curte música pesada Ele não trabalha Ele não estuda Ele não quer fazer Uma faculdade Ele não visa Um futuro melhor Ele não quer ganhar dinheiro Sabe Eles acham Que o cara Só quer bater cabeça Beber até cair E esquece Que o Headbanger Também quer lutar Até vencer Fazendo um paralelo Com as músicas Do Ratos de Porão Então É muito legal Quando você assiste o Pose Que foi a primeira coisa Que quando eu comecei A assistir o Pose Eu comecei a fazer esse paralelo Mentalmente Eu falei Putz Isso daria um roteiro legal Com um vídeo Até pensei em fazer Um papo dominical Mas eu falei Não Eu vou fazer durante a semana E essas foram Algumas palavras Alguns paralelos Que eu tive com o Pose Com o universo O Headbanger Você que puder Se eu não me engano Na Netflix Ainda tem a primeira temporada Pose tem três temporadas É Ela está disponível No Star Channel Mas se eu não me engano A primeira temporada Está lá na Netflix ainda No Youtube Tem o primeiro capítulo Da série Então Se você tiver a oportunidade Assista E tenha esse tipo De reflexão Que Da mesma forma Que os trans E o universo LGBTQIA+, Eles tiveram Nos anos 80 Nós também temos até hoje Assim como eles E outra questão Bem interessante Que abordava É da AIDS Que Ela enfrentou O seu auge Ali no seriado E mostra como foi E acaba depois Mostrando Que não era Um vírus Que era transmitido Entre somente Os transexuais Os homossexuais Foi uma coisa Que acabou Alastrando Para o mundo todo É Outro Parâmetro Como o coronavírus Como Essa Pandemia Que a gente ainda Está encarando Que ainda não acabou Está sendo O mesmo paralelo Assim Então Vai acabando Descobrindo Que não é uma coisa Que leva a outra Na verdade É uma outra coisa Que leva todo mundo Ao mesmo lugar E também fazendo Um parâmetro Que coloca todo mundo No pé de igualdade De novo Assim como a pandemia Ela serviu Para colocar todo mundo Em igualdade A aparição da AIDS Também Primeiro Nos grupos Homossexuais E transexuais Depois Para as pessoas Normais Acabou colocando Todo mundo Em pé de igualdade Eu acho que Também é um lado Que a gente merece Merece analisar Então se você puder Assim como Cobra Kai Pouser É uma série Excelente Que aborda O universo Dos anos 80 e 90 Tem o lance Da música Também Que eu quero falar Mais pra frente É Que tem esse paralelo Impressionante É uma série Fantástica Que se eu puder Eu vou assistir De novo E antes de eu pedir Opinião De Corino Segue um vídeo Do meu grande amigo Abel Martins Pedindo um recadinho Passando um recadinho Urgente pra vocês E eu já Fala pessoal Tudo bem Olha Recentemente estive no Rio de Janeiro Né Você tá assistindo esse vídeo Foi sexta-feira agora No evento do Bimagic E eu perdi meu equipamento Gente Perdi minha câmera Canon E meu microfone Sure Personalizado aqui Do canal Under Martins Estou criando Uma vaquinha online Se você gosta desse canal Você curta esse canal Você que tem banda Ou você que não tem banda Mas gosta do canal Cara Me dê uma força aí O valor que eu tô pedindo É bem abaixo Se você for ver O preço da câmera É Seis mil e pouco Eu tô pedindo só Nem a metade Disso aí Coloquei aqui No link da descrição Aqui do Instagram O link da vaquinha online Qualquer valor Que você puder Me ajudar Eu já agradeço Se não puder Tá valendo também Obrigado Valeu Pessoal De volta aqui Meus amigos Isabel Muito obrigado Você sabe que Você é um grande irmão Que o Underground Me trouxe E tudo que você precisar Nós estamos juntos aí Viu E aqui o Tricolino Quer falar algumas palavras Também Ele falou que não assistiu Todo o seriado Pose Mas ele falou Que ele assistiu Ele gostou muito Ele vai pegar pra assistir E ele falou Que também já foi Vítima de preconceito Já De futebol Ele não vai falar muito não Porque o time dele Tá estampado no peito Aqui Ele disse que não tem Muito o que dizer Mas ele falou Que já foi muito vítima De preconceito Ele falou pra mim Que é velhinho Ele disse que Ele tem a idade parecida Com a minha aqui Ele disse que Muitas vezes que ele Andou de Walkman aí Andando numa camisetinha Preta De shortinho preto Ele já foi visto Com preconceito Ouvindo música No Walkman Você vê que todo mundo Tem uma história Pra contar E não vão perder Os vídeos dessa semana Sim Eu vou fazer mais dois vídeos Dessa semana Então eu vou falar Da essência do Heavy Metal Com as bandas Hell Scourge E Spartabus E vou falar um pouquinho Do Saxon E do Alice Cooper Em fases distintas De suas carreiras E é isso Meus amigos Grande abraço Boa semana Cuidem-se E até mais 세요 E até mais E push E E E Tchau, tchau.